Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos C de cada figura depende da quantidade de quadrados Q que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir. Que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de cada figura? Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demóclis Rocha e apresentarei uma resolução para esta questão. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que a gente quer saber? A gente quer saber como a gente pode relacionar a quantidade de canudos C de cada figura com a quantidade de quadrados que formam cada figura. Então a gente tem C, quantidade de canudos, e a gente tem Q, quantidade de quadrados que formam cada figura. Por exemplo, nessa primeira figura, a gente tem um quadrado e quatro canudos. Nessa segunda figura, a gente tem dois quadrados e sete canudos. Os quatro iniciais e mais três aqui. Nessa terceira figura, a gente tem três quadrados. E quantos canudos? Dez canudos. Até aqui a gente tem sete canudos, como a gente já viu. Aí mais três, dez canudos. Mas e aí, como que se relacionam a quantidade de canudos e a quantidade de quadrados? Você pode raciocinar da seguinte maneira. Vamos começar considerando esse primeiro canudo bem aqui. Vamos considerar esse primeiro canudo. Temos aí um canudo. Aqui está ele, um canudo. Para formar o primeiro quadrado, além desse primeiro canudo, você vai precisar de mais três canudos. Então, na primeira situação, a gente tem esse um canudo inicial e mais três vezes um canudo. São os três canudos que ficam bem aqui. Então, isso aqui corresponde à quantidade de canudos da primeira figura. Observe que é igual a quatro. Beleza? E nessa segunda figura, professor? Bem, vamos considerar ainda o nosso primeiro canudo bem aqui. Está aqui, um canudo mais. Para formar essa segunda figura, você vai ter mais três canudos aqui e mais três canudos bem aqui. Então, um canudo inicial mais duas vezes três canudos. Mais duas vezes três canudos. Isso me fornece os sete canudos da figura 2. E na figura 3, a gente pode considerar esse canudo inicial. Aqui está um canudo. E como a gente tem três quadrados, a gente vai ter três vezes três canudos. A gente vai ter esses três canudos aqui para formar o primeiro quadrado, mais esses três canudos aqui para formar o segundo quadrado e mais esses três canudos bem aqui para formar o terceiro quadrado. Então, mais três vezes três canudos. E isso dá os dez canudos da terceira figura. Então, perceba que a gente pode interpretar esse padrão da seguinte maneira. A gente começa com um canudo sempre e dependendo da quantidade de quadrados que a gente quer formar, a gente vai adicionar um certo número de vezes três canudos. Se você quiser formar apenas um quadrado, você vai precisar de um canudo inicial e mais três canudos para fechar o quadrado. Então, um canudo inicial e mais três canudos para formar um quadrado. Se você quiser formar dois quadrados, você pode partir de um canudo inicial, digamos esse aqui, e você vai ter ainda mais duas vezes três canudos. Uma vez, outra vez. Mais duas vezes três canudos. Isso me dá o número total de canudos necessários para formar dois quadrados. Para formar três quadrados, você pode partir de um canudo inicial, está aqui, e você vai adicionar mais três vezes três canudos para fazer três quadrados. Você vai partir de um canudo inicial e adicionar ainda três vezes três canudos. Foi o que a gente mostrou bem aqui. Então, perceba que a gente pode continuar com esse padrão e escrever o seguinte. Para formar Q quadrados, você vai partir de um canudo e vai adicionar mais Q vezes três canudos. Então, a quantidade de canudos vai ser três Q mais um. E isso está presente no item B de bola. É claro, existem várias formas de resolver uma questão como essa. Se você pensou de uma maneira mais fácil ou mais rápida, você pode deixar um comentário explicando seu raciocínio. Eu vou gostar de ver. Eu espero que você tenha entendido essa forma aqui, pois esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo e compartilhe o vídeo. Para aulas particulares, o contato profissional é 859-8726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus